Fala galerinha, beleza? Aqui é o Bitsuri e vem, eu vou estar trazendo a parte 2 de Shadow of the Colossus né, que eu já vi no jogo né É, a parte 2 de Shadow of the Colossus Esse barulho do Play 2 carregando o disco Tá, eu vi que a parte 1 já foi bem sucedida já, já tem 6 visualizações Pelo mesmo momento na qual eu estou gravando esse vídeo né Não sei quando vai ter mais visualização Talvez essa série renda, não sei se ela vai render e tal Eu tenho que ver como é que fica a questão do volume do jogo né Ainda vai ficar a questão do volume do jogo Oxi, ajusta aqui o telinho Então não se ajusta Se ajustou, pronto, agora está certinho Pula essa cutscene de novo, meu controle está zoado O botão Start está... Eu tenho que botar uma força do caramba para apertar o botão Start Load game Ah, deixa eu ver, está aqui ó 2 Colossus derrotados, que foi o que eu fiz no primeiro vídeo Na primeira parte eu derrotei o Valus e o segundo Colossus Que eu esqueci o nome de novo Eu esqueci de pesquisar o nome dos Colossus E esse save aqui é um save que eu já tenho já Que eu estou revisitando né É um save de revisita né Que eu estou fazendo Estou revisitando Shadow of the Colossus de novo né e tal Relembrar de como era jogar e sorrir e tal Certo E a gente volta aqui para o templo né E o barulho do meu Play 2 carregando O disco do nada Mano, o leitor do Play 2 aqui não está zoado Ele está fazendo muito barulho Ele não é para fazer esse barulhão todo não Pula isso aqui de novo Porque eu já vi essa cutscene Na parte anterior Essa aqui também Então vamos lá Tá, eu acho que está claro demais aqui Deixa eu diminuir o brilho do Do jogo de novo Tá aí, pronto Agora está certinho Cadê a Agro? Agro, cadê você? Cadê você minha filha? Ah, você está aí Vem cá Oxe Está aí parada Ah, olha que engraçado É um detalhe interessante Está vendo o símbolo na testa Deixa eu aumentar o vídeo Que eu acho que não dá para enxergar Está vendo o símbolo na testa da Agro? Eu acho que vocês não estão vendo direito Deixa eu ver o zoom de novo Tendo aqui o zoom na testa O zoom na testa A testa da Agro Eles também tem esse prisma É que assim Como eu já joguei uma vez Como eu já joguei uma vez O jogo fica com O símbolo que fica na testa da Agro Muda, né? Mas o símbolo que fica na testa da Agro O professor dele Que é o Iko Que aliás Eu acho que vou trazer a série Para o canal também Mais para frente Existem muitos indícios De que De que Iko e Shadow of the Colossus Estão interligados Eles foram feitos Pela mesma equipe de produção Mas Pelo que se vê As histórias não se interligam Mas tem muitos indícios Ali cara Que a história realmente Está conectada Deixa eu ir para que lado Que ele está E ele está Para lá Certo Esse colosso Ele usa uma espada Ele usa uma espada Ele é Ele na versão beta Era chamada de Knight Que era um cavaleiro No caso Como é Traduzindo Ele é chamado de Cavaleiro Apenas O cara é um tanto quanto Genérico De certa forma Aquele templo ali Eu acho que eu já peguei Eu não acho que não Não peguei não Tem um lagarto nele Tem um lagarto nele Eu falei no episódio anterior Que tem uns lagartos Que ficam rodando Por cima dos templos Dos mini templos No caso Que são os 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 altares Até nesse altar aqui É esses altares Que a gente vai encontrar Pelo jogo Esses altares facilitam Bastante coisa Porque Você salva o jogo Aqui Deixa eu ver Onde está esse lagarto Onde está esse lagarto Como eu falei Que é um detonado Eu realmente Vou ter que pegar tudo Eu não vou pegar Todas as frutas Mas eu vou pegar Todos os lagartos Que tem no Nos pontos de save Cadê? Será que eu já peguei? Eu acho que não né? Deixa eu já apontar o arco Porque apontando o arco E fazendo barulho O lagarto sai do lugar Ele realmente sai do lugar Ele começa a rodar pelo tempo Eu acho que esse aqui Nem fica no tempo Eu acho que ele fica rodando em volta Do tempo Cadê ele? Cadê esse vagabundo? Deixa eu subir lá Deixa eu subir lá Deixa eu ver Deixa eu ver onde está esse vagabundo Aqui não dá pra pular Que tem um galho ali Ah, ah! É sério cara Mano Você está de sacanagem com a minha cara? Você está de sacanagem com a minha cara? Eu subo aqui em cima O lagarto me aparece na minha frente Assim de forma E aí cara E aí Como é que você está? Tá ligado? Do nada Cadê ele? Cadê o vagabundo? Olha o vagabundo Mano Esse lagarto desgramento Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse lagarto cara? Ah velho É sério isso? Você está de sacanagem com a minha cara? Meu lagarto veio Deu um oi E vazou mano Lagarto veio Deu um oi E vazou mano Simplesmente assim Simples assim Não Ele não está ali Quer ver quem está aqui em cima? Esse vagabundo Opa Fiz barulhinho Cadê ele? Filho da mãe cara? Cadê esse lagarto? Cadê ele? O lagarto inóspito cara Eu estou perdendo tempo aqui Tentando te achar E se você não aparece Cadê o arco? Opa Eu vi você Seu vagabundo Olha ele aqui Opa Opa Eu vi você Opa 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 Filho da mãe Mano Cadê você lagarto? Mano 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 O bicho é rápido cara Você acha que ele está lá Ele não está mais lá O bicho some Opa Eu vi você Não Não O agro Você assusta o bicho também né? Filho da mãe Olha lá o bicho Vagabundo Vagabundo Subiu lá pra cima Ô Ô O agro Não atrapalha não Cadê esse lagarto? Veiii Olha o lagarto inóspito aí Ô Vagabundo Eu estou aqui perdendo tempo com um lagarto Veiii Eu estou aqui perdendo tempo com um lagarto Veiii Ah Veiii Não Você está de sacanagem com a minha cara né? Eu quero pegar esse lagarto Eu tenho que aumentar a barra de estamina cara Para o último colosso Lá para o décimo sexto Mas cadê do lagarto aparecer? Olha lá Olha o vagabundo Passou de novo por mim Aí vem cá e o bicho vem dar um oi Quer ver ó Quer ver o bicho dar um oi? O bicho vem aqui e dá um oi do nada assim E tchau Vazou Tá ligado? Ai 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 Veiii Nossa eu vou ter que fazer uma edição de cortar essa parte Vou cortar essa parte Vou ficar até quietinho aqui Para cortar essa parte e não ter fala minha . . . e aí e aí e aí e aí e aí lagarta inóspita do caralho ah quer subir foda-se não vou pegar ele não nem vou fazer edição vem cá agro o que você está fazendo indo embora volta aqui eu quero uma coisa se ela subir ela aparece olha lá o vagabundo o agro você está me atrapalhando porra ah quer saber foda-se esse lagarque mesmo nem quero saber deixa eu ver ele está para lá mas é que a gente tem que vir por aqui mesmo tem um caminho aqui no meio aqui não vai dar para enxergar mais nada aqui não vai dar mais para fazer o sistema de localização dele só que agora eu não lembro aqui tem dois caminhos tem para direita e para esquerda pelo que eu me lembro nesse lugar tem caminho para direita e para esquerda e o vini falando que tem música de fundo e o primo falando ai tem música de fundo não tem música de fundo coisa nenhuma nesse jogo não tem música de fundo ai mas tem não tem não ele está para ai está para cá ai está vindo por ali agora tem que subir para cá esse mapa é muito confuso Ô louco, Agro, você pisou num lagarto velho Ela pisou num lagarto velho Agora aqui, pra qual lado que é, eu não faço ideia Eu não sei se é pra direita ou se é pra esquerda, ah não tem pra direita não, caramba eu sou burro hein Ah não, tem aqui ó, que é pra direita ou pra esquerda, pra esquerda Eu quero me lembre Tem Agro pra cá, ué ué Outro templo? Achei outro templo aqui, ah Mas quer saber, eu não vou fazer isso não Eu vou usar a espada aqui pra saber pra que lado que tá o colosso Olha lá Agro, velho Se mexe minha filha Não é pra cá não, tá É pro outro lado Então vamos pro outro lado Ô Agro, corre velho, oxe, é pra correr velho, ô Agro, não é pra andar não É pra correr velho Agora começa a andar Ô Agro, é pra esquerda minha filha, por que que você foi pra... por que que você foi pra direita? Por que que você não virou? A Agro não virou, cara Ah só foi Ah não vai me dizer, tem outro caminho pra direita ir pra esquerda Eu acho que é pra cá, né? Se não for eu vou ter que voltar o caminho todo de novo Não é aqui, que beleza, eu dei as... eu dei volta Não, eu dei voltas? Espera aí Não, dei volta não Mas que cara... mas que caralho... onde é que eu tô, velho? Eu nem sei Tem outro templo ali, ó Mas cadê? Putz, ele tá pra lá, velho Então... oxe Cara, eu tô indo pra onde, cara? Que eu tô todo perdido aqui de novo Esse jogo você se perde muito se você não sabe o caminho Por isso que eu falei que eu tava revisitando Eu tava revisitando o jogo Eu tenho que revisitar ele por inteiro É pra cá mesmo, é pra outro lado mesmo Vai ter um... Uma plataforma no lugar lá, cara Que é alta Cheia de água em volta Que é o que o Dormin fala pra gente lá, é... Tipo, nas... não é nas nuvens, é no... No paraíso, né Que Riven é paraíso Em inglês Certo Ele tem caminho pra gente ir pra esquerda, não é? Ah, pelo amor de Deus, cara Tô perdidão aqui, velho Deixa eu pegar esse solzinho aqui Que eu consigo enxergar Ah, ele tá pra lá É sério, você tá de sacanagem com a minha cara, né O jogo Eu tô perdidinho aqui, velho Tá falando que é pra lá É pra lá mesmo, pra onde eu tava indo Mas eu sou muito burro, velho Quer ver que agora eu achei? Não, eu não achei não Ah, falou que tava pra cá, cara Quer ver... Aí tá pra lá, mas... O que é ele, cara? Não tem plataforma? Ué... Eu passei por um tempo e ele já mostra? Não, né? A gente tem que ativar o tempo pra ele salvar o jogo Ah, cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Nossa, eu vou ter que regravar o jogo, é sério? Eu acho que eu vou ter que refazer a gravação ainda Que eu tô perdidinho aqui, velho É bom que rende tempo de vídeo, né? Mas... Ficar aqui Que nem uma besta Rodando aqui Que nem louco Quer ver que eu tava indo num lugar errado? Era aqui Não é aqui não Um outro buraco Cadê, cara? Ah, velho Ai, cara Eu tô perdidinho, velho Ah, lembrei, eu sou muito burro, cara Ele tem um caminho que ele te indica Pra qual lado que era Eu sou muito burro Eu fui pro lado errado Eu fui pra esquerda Naquela ponte Naquela ponte onde a gente passou Pra ir pro segundo colosso Tem um ponto Que ele te indica pra onde que é E o colosso tá Você segue literalmente o caminho É só seguir o caminho Eu sou muito burro Quando você vai pra aquela Aquele caminho da ponte Vocês repararam, né? Tinha uma... Bifurcação Não tem caminho aqui não, né? Não Beleza Agora eu tô perdido Eu tô perdidinho, velho Tô perdidinho Tá aqui correndo com o mapa aberto Quanto tempo de gravação já tem? Será? Caralho, já tem 18 minutos aqui Só deu rodando Olha aí Não é o mesmo lugar, tá vendo? Não tem tempo Tá vendo que não tem um... Um... Não tem um coisinha lá Um altar Tá vendo? Tinha um altar Tinha um altar ali? Não Você acha não Aí você foda É o mesmo lugar Não é o mesmo lugar não Cadê o altar? É aqui mesmo Eu sou muito burro É só seguir reto Literalmente um caminho simples Ou não Acho que eu tô indo pro caminho errado, hein? Será que eu estou indo para o lugar certo? Ah, tô mesmo Aqui, ó Cheguei Cheguei Achei finalmente Finalmente achei esse lugar Desgraça Desgraça Desgrama No caso Lá vamos nós Nadar Sabe o que a gente vai fazer? Vamos nadar Vamos nadar, galera Eu nem comecei nada Eu sempre fui assim porque eu sei nadar mais rápido, tá? Nadando embaixo da água Do que andando Nadando por cima O Wander Ele demora pra nadar Ó, só tinha a arma, tá? Que o Agro Ele começa a nadar melhor Que ele nada melhor Com as duas mãos Tá, tamo chegando Olha que legal O detalhe Quando você tá nadando embaixo Você vê que faz um barulho, né? Quando você tira a câmera de fogo debaixo da água, ó Cadê o som? Aí, vamos pegar a espada Aqui o Wander tropeça pelo câmera Não dá pra tropeçar, ó A gente vai tropeçar aqui do nada É aqui, ó O Wander tropeça do nada O problema é você cair aqui, cara E cair de novo Você cair Tem que fazer tudo de novo Tem que cair e fazer tudo de novo Agora aqui a gente vai atiçar o Colosso, né? Você vê que tem essa plataforma aqui, ó Cadê? Cadê o disco? Onde a gente tem que quebrar ali, né? Que ele tá Ó Esse disco aqui, tá vendo? Ativamos o Colosso Colosso se ativando Eu acho que eu pulei a cutscene dos Colossos aparelhos Ah não, a do Valos não pulei Nem a do segundo Colosso que eu seleciono Não, não Eu também não sei nenhum nome, na verdade Olha lá, a espadona dele É uma espada de pedra, na verdade Na verdade, agora que eu parei pra ele parar Eu acho que ele referencia Ele faz referencia ao A o moleque do Ico Sai dai, velho Vai pra trás Ele vai pisar Cadê o pisote Olha o pisote Deixa eu olhar o pisoteado Vem cá meu filho Não pisoteia não Eu vou ter que ficar atrás dele lá Pra ele não me ver Eu vou ter que fazer ele ir Normalmente Ah, sério que você me escuta? Esse Colosso não é surdo Olha que legal A gente tem um Colosso cego, tá? Também nesse jogo Oh porra Cadê o arco? Ai cara Sai Sai pra lá com esse espadão Ai cara, vai do pisote de novo Ai cara Ai cara Eu tô sendo muito malandro aqui Meu Deus Tô indo direto no ponto de O�ossu Tá? Vem cá Ai cara 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 ele fazendo isso, olha lá, ele vai lá dar um pisote de novo, pisoteou, eu não posso atiçar ele cara, ele me acertou aqui com o pézinho dele, olha, não corre muito perto dele não, olha, ele não pode me ver, vai, se afasta, não, se afasta, se afasta, coroço, vim cá vem, vim cá vem, vim pra cá vem, vem até aqui, vem, ah, você vai dar espadada, é sério isso, eu quero que você faça esse movimento mesmo, mas num outro ponto, nossa, nem vi que a arena tinha acabado, nossa arena pequena, vim cá vem, vim cá meu amigo, vim cá, se afasta daí, se afasta daí, vim cá, vem, vem me dar o pisote, não tá com a espada, vem me dar o pisote, aí vai parar, deixa ele parar, ele percebe que a gente tá aqui, né, olha, ah, não, 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 você vai dar espadada, filho da mãe, ele ia dar a espada, nossa, ele ia dar aquela espada, ele finca a espada no chão, uma hora, tem que atiçar ele pra cá, ai caralho, agora ele vai dar a espada do lado, minha, oh, ai, quebrou a armadura, quebrou a armadura e tudo mais, certinho, agora depois que ele quebra essa armadura, você tem que fazer ele dar a espada de novo, olha ele dar a espada de novo, ai, 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 eu vou cair, não, vander, ah, velho, não, vander, não cai, velho, não cai, velho, não cai, ai, ai, bicho, vai dar a espada de novo, vem cá, vem, a espada dele, ele pega, cara, a espada dele, ele vai longe, ai, não, não, vander, filho da puta, desgramito, deixa ele, ah, ele vai dar a espada de novo, aquele não alcança, vamo lá, 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 vamo lá Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Pula pra barriga. Não, Wander. Ô, Wander, quase que você cai de novo. Sobe. Sobe, meu filho. Não, não é pra subir aí, não. É aqui, é aqui, Wander. Isso aí, é aí mesmo, é aí mesmo. Nossa, eu chacoalhei no final. Ponto vital. Tinha, foi. Acabou. Esse ponto vital aqui, acabou. Para de sacudir, colosso. Ai, caramba. Dei sorte agora. Agora, ele é uma sorte danada. Não, sacode o braço. Aí, subiu aqui. Não cai, Wander. Não cai. Não, par de dar rolo, velho. Wander, sobe, filho da mãe. Sobe, isso, 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 Valer. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. É assim, os vídeos vão ficar mais compridos, tá? Tipo, o primeiro vídeo é o mais rápido, amigo. Vai, que se agarra, Wander. Não, não deixa ele se chacoalhar, não. Para de sacudir. Para de sacudir. Ah, velho. Para de sacudir. Ah, velho, filho da mãe, para de sacudir. Caramba, foda-se. Sabe para cá, para trás. Fica nas costas dele, espera o bicho se acalmar. Não, não é no chifre, não. Ah, velho, filho da mãe. Não, não cai na mão. Desgraçado, Wander. Você é muito burro, velho. Sobe, sobe. Ô, Wander. Ô, Wander. Ô, Wander, velho. Ah, vou chorar, mano. Vou chorar, velho. Porra. Wander, você está quase acabando com esse filho da puta. Ele vem com esse... Me diz se isso não é motivo de dar rage, mano. Eu quero fazer dois co-ossos por vídeo, né? Não, esse vídeo aqui vai dar uma hora de vídeo, tá ligado? Só de eu tentando atiçar esse vagabundo desse co-ossos. Vem. Vem me dar espadada, vem. Ô, desgraçado. Você não manda espadada, desgraçado. Me dá espadada. Só de sacagem com a minha cara. Vai ficar espada no chão. Eu estou dando rage com o Shadow of the Colossus. É, eu estou dando rage com o Shadow of the Colossus. Vem cá, seu vagabundo. Vem, dá espadada. Dá espadada, meu filho. Obrigado. Obrigado, meu filho. Se mantém na espada. Se mantém na espada. Não solta. Isso, obrigado, Vander. Ai, meu Deus do céu, Vander. Você me mata, né? Você me mata, assim. Sobe para o antebraço. Você solta aqui. Ô, Vander. É para subir, meu filho. Isso, sobe aí. Fica quietinho aí por um tempinho. Sobe direito aqui. Não. Não vai mexer o ombro, não. Colossus, eu vou cair. Ah, velho. Ah, fica agarrado. Ah, não valeu? Mas que cara... Ah, não está valendo os golpes que eu estou dando. Não está valendo. Ah, velho. Não, não. Você está de sacagem comigo, né, Vander? Fica nas costas. Fica nas costas. Ah, Vander. 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 Está de sacagem com a minha cara, né? Vem com a cabeça, desgraça. Vem com a cabeça, desgraça. aleluia aleluia ai meu deus colosso merda do caralho colosso merda do caralho vai entra em mim suas cobrinhas de sombra e ta tudo bugado agora que a câmera toda torta a câmera tava toda torta ai quanto tempo eu passei nessa desgrama deixa eu ver olha que legal passei 34 minutos rodando o mapa tentando pegar aquele lagarto que o lagarto vagabundo na aparecia eu ainda vou pegar aquele lagarto porque a gente tem outro colosso no caminho daquele lugar passando por aquele lugar onde eu passei que eu tava passando raiva ali ai salva essa desgrama salva meu deus do céu cara nossa o próximo colosso ainda vai ser foda também nossa são dois colossos que são chatos agora vai ser o eu esqueci o nome dele também ele é um colosso que parece um cavalo cara ele anda com sobre quatro patas também que nem o segundo colosso só que ele é um pouquinho mais chato de passar também do que esse ai aquele terceiro colosso ali que a gente acabou de patar ele era pra ser simples mas dependendo do que você faz você demora um século com ele esse colosso ele ta pra lá ele ta numa floresta pelo que eu me lembre no morrinho lá e tal acho que tem um ponto de save perto do lugar onde ele ta pelo que eu me lembre e tal então tipo esse colosso ele é ele é um saco cara esse colosso é um saco é um pé no saco você tem que esperar ele se atiçar você tem que atiçar ele e ficar escondido você vai ver como é que vai ser esse quarto colosso é uma bosta nossa agora ficou tudo escuro ali deixa eu aumentar o brilho aqui não pra enxergar porcaria nenhuma né se bem que não da pra enxergar mesmo não tem como de qualquer jeito ali a camera não vai pegar direito não e esse colosso aqui eu acho que o primeiro e o segundo colosso são muito certinhos pra você achar a partir do quinto colosso aqui é foda é a partir do quinto colosso que fica foda ó tá aqui ó essa é a arena dele eu digo que essa que essa arena parece a casa dos teletubbies cara é a casa em baixo é os buracos em baixo da terra cara eu chamei esse lugar de casa dos teletubbies cara quando era mais novo quando era mais novo não quando eu joguei isso pela primeira vez eu chamei isso ali ué a casa dos teletubbies ali velho os teletubbies que realmente parece mesmo tá ligado a casa dos teletubbies e o chato aqui é que você fica apertando pra água correr e ela não corre ela só trota ela fica aí trotando vai agro acelera aperta o passo eu não quero ser muito lento não tá aqui a gente vai ter que atiçar ele a gente vai ter que ter o arco pra atiçar ele tá só que a gente tem que atiçar a curiosidade dele tá a gente tem que fazer ele ficar curioso olha ele ai ó olha o vagabundo ai parece um cavalo mesmo ó olha ele levantando deixa eu diminuir o brilho ele ta muito alto agora ta muito baixo ta ai agora é certinho ai ó olha como é que ele é cara deixa eu pausar aqui eu vou acertar eu vou acertar esse brilho cara ainda eu tenho que acertar o brilho cara não tem como não ta a gente tem que fazer ele querer olhar pra um dos buracos por exemplo você vai ver eu vou ter que fazer isso aqui ó o jeito mais rápido de derrotar ele é esse tá ligado mas o chato é você esperar você tem que esperar esse é o jeito mais rápido mas é um jeito muito demorado ainda assim é um jeito muito demorado é atiçar ele se atiça ele entra no buraco depois que você atiça ele cara só esperar ai é só questão de esperar mesmo porque ele vai ficar porque ele vai ficar ele vai ficar curioso ele vai começar a bater pelo que eu me lembro no chão ó não ele não ficou curioso ele tá dando voltas ah não lembrei esse colosso aqui ele faz isso mesmo ele dá ré ó ou não não eu acho que eu notici ele o bastante ele não pode me ver não ele me viu já ele tem que você tem que fazer ele achar que você sumiu você tem que fazer ele achar que ele sumiu que você sumiu tem que fazer ele ficar curioso no lugar no buraco onde você tá você não pode fazer muito barulho não porque senão você chama a atenção do bicho o problema é que a agro ela atiça o bicho também o problema é que a agro ela atiça o bicho também ó poxa é é que é esse colosso também demora ele é muito chato pra fazer ó lá vai ele será que ele me veio daqui? eu acho que não não sei não, acho que ele tá me vendo daqui ó ele já tá bravo, ele vai fincar as patas ó ah não, ele ficou curioso eu acho né? deixa eu ver deixa eu ver se eu consegui atiçar ele com sucesso e eu acho que eu consegui atiçar ele com sucesso, não foi? não não, se esconde Wander se esconde ó, ele vai ficar batendo é só questão de esperar, ó aí ó, você abaixou aí ó, tá abaixado, ele fica balançando a bundinha é bizarro nossa, tá muito escuro a tela, que que é isso cara? mano, o brilho da tela tava muito escuro, que que é isso? é, a gente sobe nele ó aí ó, atiçamos ele opa, cuidado que ele vai começar a chacoalhar que nem louco ó ah, essas bordas aqui do ombro dele tem que acertar a cabeça dele aqui ó tem que fazer o ponto fraco doer ó doeu ó, aí a gente testa aqui ó aí agora aqui é só, é só alegria basicamente ou irritado né já que já que esse bicho não para de se chacoalhar mano, dá mó dó de fazer isso olha isso colosso fica tipo mó triste velho ó começa a chorar mano, bicho aí aí, tá quase morrendo aqui ó e, morreu segundo colosso derrotado deixa eu mexer no vídeo aqui de novo mano, olha aí ó, olha a dó mano que dá de você ver ele, o colosso caindo aí mano, do nada olha só o contraste que o contraste tá muito forte ali eu acho que é o contraste que deixou muito escuro a tela ali naquela hora tá aí ó quarto colosso destruído só que dá mó dó de ver eles morrendo cara oi dá mó medo cara, vendo isso aí as almas entrando o espírito do colosso entrando no Vander mano essas cobra preta vindo ele entrando no Vander é bizonho mas tá aí, mais um colosso derrotado mais um colosso derrotado demorou quanto tempo pra derrotar os dois? putz, praticamente 44 minutos só pra derrotar os dois colosso se bem que não é muito tempo de vídeo já que o maior vídeo que eu fiz foi de 1h14 pelo que eu me lembro o o o os vídeos do os mais pesados era de uma hora e pouco não porque eu perdi o tempo mas é que o eu demorava muito pra fazer as coisas tá aí ó quarto colosso destruído deixa eu aumentar o brilho nossa, dando uma flicada no na placa, que estranho ah não, não, não não, 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 não volta volta da imagem volta da imagem placa, você não faz isso comigo não você não faz isso comigo não não placa, você não resolve dar erro agora né filha da cara, a placa voltou, voltou da imagem mas tá toda cagada a imagem ó que beleza ai caramba velho essa placa resolve me troslar agora ó ah ah tá ele fica é o colossal dos ares né é, ele vive nos ares tá, já entendi é o avion no caso esse aí é o avion é o quinto colosso e tal o jogo está salvo né então a gente vai sempre voltar pra cá só que eu acho que eu vou salvar ali porque senão eu vou ter que ver a cutscene toda de novo olha para de dar erro placa de vídeo mano, é nisso que dá comprar placa de captura barata cara volta volta filha da mãe para de dar erro ah filho, tô ficando puto com essa eu tô ficando puto com essa placa eu tô ficando puto ó placa, volta voltou fica fica dá um toquinho de leve aqui ajusta o brilho que tá muito alto aí voltou ao normal voltou ao normal tá o vídeo vai ficando por aqui mesmo deixa eu só salvo aqui would you like to save? yes quatro colossos derrotados certo cinquenta e cinco horas cinquenta e cinco horas não, minutos cinquenta e cinco minutos totais legal né cinquenta e cinco minutos totais é legal que ele mostra o tempo de jogo mas o vídeo vai ficando por aqui eu gostei bastante desse vídeo aqui o ponto fraco do quarto colosser era na cabeça e o do terceiro era também na cabeça e na barriga mas o vídeo vai ficando por aqui eu não tenho muito o que falar basicamente eu tenho que falar bastante durante isso aqui porque o jogo não tem música durante as cenas talvez eu acho que eu bote uma música eu acho que vou botar umas músicas de fundo pra ficar tocando durante o jogo e tal só que eu vou botar bem baixinha que é pra não atrapalhar nada e tal mas o vídeo vai ficando por aqui então até a próxima e falou Tchau 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 Tchau